As Cruzes As Cruzes me diz cá Amigo se sabe o lugar Não é uma enteira Vim de maras rei em Angol O muradinho e a sua azul do terceiro Que a paz me vai ver, a esperança não vai ver como é a minha era Mas a vida que é sacada, se da vida em mezzo de liberdade Mãe giga da rita, que a luzor, que é sacada, que vou dar felicidade Mãe giga da rita, que você fant origins em uma razão Se não me vai ver. Porque o medo de me observar e perguntar Que a paz me, e caramba sentidos・・・